Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos ver se é possível abrir um cadeado com tiros de rifle calibre 22, revólver calibre 38, revólver calibre 44 magnum e para finalizar uma 12 com cartucho esportivo e balote como vocês estão vendo hoje não está um tempo muito agradável, está frio, chovendo, mas isso não é desculpa para não gravar e também não é desculpa para não treinar é isso aí pessoal, como vocês viram agora esse canal é oficialmente patrocinado pela Bang Energy Dream esse aqui que eu estou tomando é o Red Line da linha VPX Sports deles muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal, tamo junto bom, então aqui está nosso cadeado, olha o tamanho desse monstro aqui, eu peguei o maior que eu encontrei na loja, acho que é nível 7 se eu não me engano que estava escrito lá é muito forte esse cadeado, há muito tempo eu já tentei abrir um com um fuzil calibre 375 magno e deu trabalho hein então como sempre começando do menor para o maior, vamos começar com a nossa calibre 22 um disparo só, lembrando estamos no clube de tiro, portanto local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste configurei aqui a nossa super câmera lenta a 7000 frames por segundo vamos ver se eu acerto né, só falta errar o pregão olha só, tem só uma leve marquinha, nada demais nosso 22, vamos assistir na super câmera lenta ficou muito legal porque eu dei de cima para baixo e quando ele acertou o ricochete arrancou ali uma lasquinha do tijolo agora o nosso famoso 3 oitão, esse aqui é o oitão mesmo original, não é um 357 magno nós temos aqui 3 tipos de munição, 2 tipos de ponta oca semi jaquetada e uma outra sem ser ponta oca ó, já vi que eu lasquei o tijolo ali, eu vi que eu errei né, o tiro que eu acertei o tijolo, eu já falei nossa que prego mas eu assisti na super câmera lenta, olha só que loucura o que aconteceu vocês viram isso, o projétil saiu sem aerodinâmica nenhuma, não faço a menor ideia do que aconteceu provavelmente por isso que foi completamente sem precisão, ele saiu girando assim vou até mostrar aqui esse vídeo para o pessoal depois e bom, vamos para as nossas próximas munições primeira da cavidade menor aqui, vamos ver se esse aqui sai com aerodinâmica olha lá nossa entrou pesa, olha caramba, olha só o 3 oitão quase varou o cadeado entrou aqui, uns fragmentos chegaram a sair aqui atrás provavelmente vamos ver se a gente consegue ver isso na câmera lenta bom, eu não consegui identificar mas provavelmente varou ali pelo buraquinho da saída algum micro pedacinho de fragmento deve ter varado vamos agora para a nossa próxima, a pontauca com uma cavidade maior ainda deixa a minha imagem um pouco mais fechadinha ali vamos ver aqui olha só, acertei quase no mecanismo olha que louco o projétil ali ó, arrancou uma pecinha que tinha aqui em alguma coisa, algum mecanismo provavelmente ele empurrou para fora nosso cadeadão já está rachando hein bom, agora estamos com o nosso 44 Magnum e eu não sei se esse cadeado vai durar até a 12 porque hoje estamos com munições especiais aqui tem essa de chumbo pintado, round nose, normal tem essa ponta oca aqui tem essa ponta oca importada e tem essa ponta oca full metal essa aqui, meus amigos e está com uma carguinha mais forte também estou curioso para ver o que vai acontecer hein vamos como sempre, na ordem daqui para cá tamanho do bichão aqui, a diferença esse revólver aqui é o bicho olha, acertei em cima do outro disparo de 38 olha só que impressionante esse aqui, não mudou o buraco mas eu já estou vendo porque ó ele tem esse mecanismo aqui, cilíndrico e dá para ver que ele sobe e ele acaba bem aqui ó abaixo da onde está saindo esse fragmento provavelmente ele pegou e bateu nesse negócio mas dá para ver que ele já está sendo expulso a força aqui por baixo próximos eu vou começar a tentar mirar um pouco mais para a extremidade aqui ó nossa, que muito louco deu para ver que saiu uma faísca ali um único frame no momento do impacto do projeto no cadeado agora eu vou tentar mirar um pouco mais para a extremidade e vamos para as munições mais casca grossa ainda acho que se eu acertar um tiro perfeito ali com o 44 a gente já vai conseguir abrir mas de qualquer jeito a gente vai usar a 12 fiquem tranquilos agora essa ponta oca aqui ah, não acredito eu mirei bem na pontinha ali para tentar lascar acabei errando bom, agora vamos para a nossa ponta oca gringa mais forte ainda essa eu não vou tentar mirar tão na pontinha porque só temos esses 4 disparos de 44 caramba, olha só agora a agulha bateu aqui na espoleta e não disparou olha só se não falarem que eu estou metendo o louco só sobrou agora pelo menos a mais cascuda a mais casca grossa a full metal ponta oca vamos com ela então ah, não acredito é rapaziada olha só isso eu acertei passou nossa ah, não sei se deu tempo de parar a câmera lenta passou pelo meio passou aqui ó nossa, não acredito bom, vamos ver ali na câmera lenta eu não sei se eu salvei a tempo é shit happens infelizmente eu como não acertei eu demorei para parar a câmera lenta como vocês sabem ela só filma 8 segundos não salvou o disparo para a gente pelo menos ver que foi um erro com estilo ali pelo meio do negócio mas pelo menos nós temos o backup aqui e sempre não deixa na mão com certeza é essa imagem mais bacana eu queria ver o impacto daquela munição mas depois a gente consegue mais estou aqui com cartuchos esportivos chumbo fino e balotes vamos começar com o chumbo fino a essa curta distância eu acho que vai ter um efeito muito louco tá bem que eu já peguei um monte de tijolo reserva porque agora esse aí vai para o saco vamos ver aqui o que rolou não dá para apoiar a arma em lugar nenhum que está a maior lamaceira nossa olha essa chumbada que irado vamos ver ali na câmera lenta até o tijolo sobrou para ele está com vários chumbinhos aqui esses mini chumbinhos quando eles acertam faz muita poeira ali não dá para ver muito nos detalhes mas agora não vou nem dar outro tiro esportivo vamos começar o chumbo grosso aqui o mais forte que a gente tem é um balote esse projétil aqui tem um diâmetro maior que uma ponto cinquenta vou tirar o cartuchinho aqui o bichão já está aqui nossa olha só casqueirou aqui em cima mas ó segurou bem mais um aqui nessa quina a gente liquida a fatura nossa fez uma faísca enorme ali no momento do impacto e para quem sempre pergunta o que é aquele negócio que acerta depois é a bucha a bucha é um negócio que empurra o projétil para fora do cartucho ali olha lá redimensionei nossa imagem da câmera lenta eu cortei ela um pouco na lateral e quanto mais você diminui dá para chegar a uma maior velocidade menor resolução então agora nós estamos filmando a nove mil frames por segundo a imagem então está bem mais lenta também que as outras essa vai ficar legal será que agora foi? será que eu errei? eu já estou vendo pedaço de tijolo aqui não, acertei ah é olha o tamanho dessa marca isso aqui poderia ser outra coisa já vi que parece que quebrou mais o banco quebrou o tijolo vamos ver ali na câmera lenta como é que ficou isso ficou bem legal a imagem mas como ela está fechada achei que ainda está muito rápido então eu vou abrir um pouco mais e olha só o que eu fiz agora vou deixar ele meio de lado aqui assim para acertar aqui vou acertar vai levar tudo aí a gente vai abrir esse negócio nem que eu tenha que pegar o 38 ali que é mais preciso e acertar bem na ah abriu que eu já vi missão cumprida nem precisou do 38 olha só quebrou aqui o negócio arrancou um pedaço aqui na parte de trás vamos ver na câmera lenta ali antes que vem aqui gente comentar realmente essa é a forma mais barata discreta e silenciosa para se abrir um cadeado vai na fé que ninguém vai ouvir o que você está fazendo realmente brincadeiras à parte se você chegou aqui até o final gostou do vídeo não esquece de deixar o likezinho ou se bem que nem precisa né errei muito tiro esse vídeo nem precisa deixar o like se não quiser me segue aqui no insta que está aparecendo na tela e é isso vejo vocês em breve tamo junto até a próxima valeu fui